Primeiro ação, as melhores versões, no estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, 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 Rádio Mania Especial E que mal é o preço na feira, e na hora que a televisão brasileira, está toda gente com a sua novela, onde o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. O serviço, o bó, o serviço que é o falante, no mundo pão da bandeira, quem avisa o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alemando a favela inteira, como eu queria que fosse mangueira, e existisse outro Zé do Caroço, 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 caroço. O Zé do Caroço, 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 caroço. Está nascendo um novo líder No mundo pão da bandeira Lê, 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 lê Legenda Adriana Zanotto